E domingo é o dia mundial do café. A bebida é a segunda mais consumida do planeta. Fica atrás só da água mesmo. Aqui em Minas, quase 140 mil famílias produtoras vivem dessa paixão internacional. Mari é paulista e trabalha como barista no Reino Unido. Veio em busca de aprimorar os conhecimentos. Eu sempre fiquei muito nessa parte de barista, de extração. E recentemente, faz três anos que eu estou trabalhando com café, recentemente eu quis expandir. Então eu vim aqui porque eu estava buscando fazer um curso de torra. Eu queria aprender a torrar. E é toda uma alquimia, é toda uma ciência. Esta cafeteria escola na capital mineira faz a torrefação e comercializa tanto bebida quanto café em grãos ou moído na hora. O mercado foi evoluindo e a gente precisou aumentar o nosso leque de cursos. Então a gente foi aumentando os cursos para barista, a gente foi se especializando. A gente tem cursos mais divertidos e curtos para o consumidor final. E isso a gente consegue formar um público. Tradição e conhecimento que vem de gerações anteriores e que o Bruno faz questão de passar. Por que a gente não criou uma escola para ensinar lá o que a gente aprendeu aqui? Sabe a missão de ensinar? Não só para o produtor, mas para o consumidor. O mercado consumidor, o mercado comprador, o produtor. Mas faltava trazer para o consumidor final o que a gente tem aqui hoje. Mas a gente procura ter um leque de café do Brasil inteiro. Estima-se que na cadeia do café geremos em torno de 3 a 4 milhões de empregos. Então é a nossa joia. O café para nós mineiros, além de ser uma bebida tradicional, é também importantíssimo para o desenvolvimento estratégico do Estado. É quase o que nos mantém vivos aqui, né Luciano? Eu amo. Eu amo café, Elis. Todo dia, o dia inteiro. É isso aí. É isso aí, né? É isso aí.